Bom dia aos senhores e senhoras vereadoras, aos telespectadores da JFTV Câmara, canal 35.1, aos ouvintes da Rádio Câmara, a nossa diretora, doutora Maria Aparecida, Fontes Cal, ao Jefferson, aos servidores da JFTV Câmara, nossa jornalista, Mônica. Bom dia, estando na hora regimental, eu convido o nosso vereador Pardal, nosso secretário Adóquio, que faça a chamada dos vereadores e vereadoras para darmos início à nossa sexta reunião ordinária do sétimo período do Legislativo. Com a palavra, a vossa excelência, o vereador Pardal. Muito bom dia, nobre presidente e vereador Júra C. Schaefer, saudar e cumprimentar também os nobres vereadores dessa casa, saudar quem nos acompanha aqui de forma presencial e aqueles que também nos acompanham pelo canal 35.1 da TV Câmara e também aos servidores da Câmara Municipal. Muito bom dia a todos. Vamos então, senhor presidente, dar início de chamada aqui de presença dos senhores vereadores. Vereador João Wagner Antoniol. Presente, excelência. Vereador Jemarcio Garotinho. Vereador Julinho Rocinoli. Presente, excelência. Vereador presidente dessa casa, Júra C. Schaefer. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco, protetora. Presente, excelência. Vereadora Laís Perrú. Presente, secretário. Vereador Pardal. Presente, vereador Marlon Siqueira. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. Vereador Tiago Bonecão. Presente, excelência. E vereador professor Milton Militão. Sempre presente, excelência. Acordo regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de juiz de fora e suplicando a proteção de Deus, estou por aberto os trabalhos da nossa sexta reunião ordinária do sétimo período legislativo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador professor Milton Militão. Com a permissão de vossa excelência, peço a leitura englobada dos requerimentos. Solicitação do vereador Milton Militão encontra-se em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordam, permaneçam como estão aprovados. Aprovado. Solicito ao vereador secretário Adóquio Pardal que proceda à leitura dos requerimentos de forma englobada. Vamos analisar o senhor presidente, vereador Jurací e demais vereadores, leitura de forma englobada. Nós temos para o dia de hoje, na manhã desta sexta-feira, 32 requerimentos apresentados pelos senhores vereadores, desmembrados aqui da seguinte forma, 5 para o vereador André Luiz, meia dúzia para o vereador Benjane Júnior, 2 para o vereador Wagner de Oliveira, 10 para a vereadora Cátia Franco, protetora, 8 para o vereador Pardal e 1 do vereador Marlon Siqueira. Lido os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos encontram-se em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordam, permaneçam como estão aprovados. Solicita a vossa excelência, vereador Pardal, a leitura dos pedidos de informações. Muito bem, senhor presidente. Pedido de informação do vereador João Wagner de Siqueira Antonial. Vereador João Wagner Antonial, solicitando aqui um pedido de informação à Prefeitura de Juiz de Fora, em caráter de máxima urgência, a respeito da obra de contenção próxima ao número 258 da rua Francisco Rodrigues Silva, no bairro Santo Antônio. Ainda pedido de informação da vereadora Thalia Sobral Nunes, a vereadora Thalia Sobral, solicitando pedido de informação sobre a folha de pagamento da Secretaria de Educação. Lido os pedidos de informação, senhor presidente. Pedidos de informação encontram-se em votação. Vereadores e as vereadoras concordam, permaneçam como estão, aprovado pela ordem do vereador João Wagner. Pela ordem, presidente. Bom dia a todos da TV Câmara. Bom dia aos pares. Presidente, esse pedido de informação que eu solicitei hoje, que foi aprovado, eu entrei com ele antes de sair uma matéria que a Prefeita publicou ontem na sua página, a respeito das obras de contenção. Eu quero aqui agradecer aí a Prefeita por ter incluído essa obra nessas obras de contenção que ela vai realizar. E ontem ela proclamou, no final da tarde, que a obra na rua Francisco Rodrigues Silva está incluída nessas oito obras de contenção. Então nós fizemos um requerimento em sete, aliás, em fevereiro, janeiro, fevereiro, e ela agora, ela nos contemplou lá com essa obra. Então eu estou agradecendo a Prefeita por ela estar dando essa atenção lá à região. É uma obra grande, é uma obra de grande porte, está causando um transtorno muito grande à comunidade lá e estou agradecendo a Prefeita aí. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Também, da mesma forma, o vereador João Wagner, saudar e cumprimentar a Prefeita também por ter já destinado aí essas emendas aí voltadas para fazer esses muros de contenção, mas deixar registrado também e agradecer ao deputado Charles Evangelista, que mandou também um montante de sete milhões de emendas parlamentares para poder ser distribuída para vários setores da nossa cidade e para também cuidar de muros de contenção. Inclusive, uma lá para o bairro onde eu resido, que eu acho que é Alexandre Matias Alves, que vai ser contemplada também, oriunda dessa emenda, que naturalmente será destinada aqui, já foi destinada para Juiz de Fora, um montante de sete milhões e outros bairros também serão contemplados aí, feito isso, não nem através da emenda, né, vereador João Wagner, não sei, mas enfim, importante que está sendo feita aí a solução de parte das emendas do deputado Charles e, consequentemente, independente de forma, de qualquer forma que venha, mas para dar segurança às pessoas que necessariamente precisam desse muros de contenção. A gente agradece também ao deputado e parabeniza a Prefeita Margarida. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar pela hora, também quero aproveitar nessa esteira, pedir ao Executivo que faça a contenção da Rua Zé Lourenço. Nós já vamos para um ano que está fechado, a população do Borboleta sofrendo, não consegue ter acesso à Cidade Alta, não se vê sinal da obra. As pessoas têm que passar, às vezes, com um tráfego insuportável descendo a Gentil for, entendeu? Ou, na realidade, tem que passar pela Augusto Tilma, descendo a Guilherme de Busco, o Morro do Alemão, que precisa ser recapiado. Todos os dias o pessoal, inclusive da Rua Zé Lourenço, quer fazer o fechamento da rua e nós já solicitamos aqui ao secretário de obras, ao secretário de governo e à prefeita, já mandamos, inclusive, ver inúmeros requerimentos, que nós, na realidade, esse recurso é recurso que veio do governo Zema, daqueles recursos, os 30 milhões, que seria contemplado. Então, também, faço cor e peço também que não pode prejudicar, não estão prejudicando toda a Cidade Alta com aquela questão da Zé Lourenço. Pela ordem, vereador Tiago Bonecão. Pela ordem, presidente. Bom dia a todos. Da mesma forma aqui que João Wagner Pardal falou em você, presidente, eu também quase apanhei ontem, meu celular não parou de enxergar mensagem. Debaixo da minha casa já está há quase dois anos precisando da contenção. Quando saiu aqui a notícia da tribuna ontem, todos me perguntaram, e cadê a nossa que foi primeiro que as outras? Só que procurei saber, a do São Benedito é a mesma coisa do Borboleta, é do dinheiro da época do Zema ainda, já está na frente, na licitação, vai ser feito o primeiro que essas oito agora. Essas oito já arrumaram o dinheiro, mas ainda vai para a licitação. Mas a do Borboleta e a do São Benedito vai sair antes, graças a Deus. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Wagner. Conforme a reportagem feita ontem no site da Prefeitura, esses 7.774.000 são verbos que vem do governo federal, através da defesa civil, para obras de contenção. Então, a gente agradece aí a defesa civil, a articulação, a prefeita, mas espera que isso aí saia do papel o mais rápido possível. É do governo federal. Não, é outra verba, essa é a de ontem, os oito milhões de ontem. Essa vem do governo federal, da obra de defesa civil. Ah, eu vou fazer aqui, peço desculpa aos pares, só para fazer um complemento, se não vou pedir um pela ordem, que é dizer o seguinte, as chuvas estão se aproximando. Se não tem condições de fazer a obra da Zé Lourenço, que funcione meia pista, sinalize, você não pode prejudicar, são mais de 10 mil pessoas que passam para cima, para baixo por mês ali, pessoa que vai descer para levar uma criança no colégio, que vai pegar a Bernardo. Poxa vida, um pouco de sensibilidade, igual fizeram na Senhora do Espaço, fechou a Senhora do Espaço toda, mas depois nós conversamos, abriu parte. Vamos ter um pouquinho também de, isso aí é só um olhar mais carinhoso com a comunidade. Vou conversar com o secretário, tenho certeza que ele vai ter essa sensibilidade, entendeu? Já que a obra vai demorar, está no processo citatório, você tem que ter alguma medida mitigatória para que a população não continue a sofrer. Vereador Melto, pela ordem. Então, presidente, mudando de assunto, eu recebi essa semana algumas fotos de funcionários da DELUB, de amigos da DELUB, fotos de alguns amigos, aí fiz contato com dois funcionários que me mandaram a foto a respeito daquele kit lanche, tinham substituído um item dele para refrigerante de manhã. Era um, acho que era um iogurte, mudou para refrigerante. Aí, eu, curiosamente, fui verificar os contratos. Os contratos acabaram com a empresa que é anterior e fui procurar o contrato agora da empresa que está prestando serviço lá. Adivinha? Adivinha? Não tem contrato? Não existe contrato? Ó, quem que escolheu? Como é que foi feito isso? Então, estivemos lá hoje, fui muito bem tratado pelo Ricardo, o Ricardo e o João, muito bem tratado, são pessoas muito educadas. A Ana não estava lá, estava na reunião com a prefeitura e eu pedi o contrato. Dá o contrato que foi feito aí, essa emergencial. Coitado dos meninos, ficaram apertados, porque não existe contrato, eu acho, né? Então, eu estou fazendo um pedido de informação para ver, ah, não é um contrato emergencial. Me dá a cópia. Inclusive, presidente, vou pedir a vossa excelência, para a gente pegar aquela mudança que foi feita daquela lei nossa aqui, da lei orgânica, a respeito do artigo 28A, que as pessoas, quando os vereadores chegarem no local, entregar. Não é possível que não tenha um contrato no sistema, não tenha um contrato físico. Quem é que está prestando esse serviço lá sem contrato? Se não existe? Você não está entendendo a gravidade que é a coisa? Então, está a escolha de alguém quem vai prestar o serviço? A pessoa está acima da prefeitura agora, que escolhe os nomes. Então, estou pedindo isso. Se não me entregarem da maneira que tem que ser feita, da maneira material, a entrega do pedido de informação, presidente, vou pedir uma convocação à mesa diretora, para fazer a convocação da secretária lá e da secretária de governo, para a gente verificar como é que eles escolheram a empresa lá e como é que eles mudam o item, porque a gente não sabe nem o que foi contratado. Quero registrar aqui a presença ilustre da nossa querida vereadora Matias Barbosa, vereadora Soninha, secretária, e que caminha a passos largos lá para assumir a presidência. Quero passar agora para a ordem do dia. Número 1, terceira discussão, processo 9381-2022, que revoga a Lei Municipal 3970, 22 de novembro de 2019, na proposição do projeto de Lei 29-2022, autoria e vereador Juracir Schaefer, aparecendo já lidos, coro maioria, símbolo de observação, comissão de redação. Projeto em conta sem discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número 2, segunda discussão, processo 9387-2022, que institui o Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da População LGBTQI do município de fora. Na proposição da mensagem do Executivo, Projeto de Lei nº 4.500-2022, autoria executiva, aparecendo já lidos, coro maioria absoluta, observação, emenda substitutiva, vice-versa, vereadores André Luiz, Sargento Melo Casal, Nilton Militão, Vágui Oliveira, Bejane Júnior, Pardal, Tiago Bonecão, Cátia Franco, Thalia Sobral, Cid Oliveira, João Wagner, Maurício Delgado, Antônia Guiá, Julinho Rossioli, Márcio Sequeiro, usada a palavra, vereadores André Luiz, Thalia Sobral. Projeto em conta sem discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, haja visto aqui que parece que todos os pares já fizeram pedido de vista. Eu vou passar a presidência. Vereador Pardal, assumo, por gentileza, a presidência para que eu possa fazer um... Muito bem, senhor presidente, é só para comunicar. Ainda cabe sobre o estamento, né? Parece que ainda cabe, tem como opção. O projeto continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juracy Schaefer. Com a palavra, vereador Juracy Schaefer, presidente dessa casa. Senhor presidente, vereador Pardal, peço vistas das matérias sem discussão. O pedido está em votação, pedido de vista do vereador Juracy. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado. Solicitar o retorno do presidente da casa à mesa, diretora. Por favor, presidente. Agradecendo aqui a gentileza do nosso querido amigo vereador, secretário Adoc Pardal. Nós vamos agora para o número 3. Primeira discussão, processo 93.11.2021, que dispõe sobre a vedação, instalação e adequação de banheiros e vestiários em estabelecimentos públicos ou privados para uso comum por pessoas de sexos diferentes em locais de acesso do público em geral. Proposição, projeto de lei 262.2021, de autoria do vereador Sargento Mello Casal. Parecer já isso, quórum. Maioria simples, a ação vista, vereador Estaria Sobral e Laís Perrute. Para a gente, tem como discussão. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Peço vista da matéria. Pedido de vista, vereadora Cida Oliveira, enquanto sem votação. Vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número 4, primeira discussão, processo 9547.2022, que revoga o parágrafo 6º do artigo 195 da Lei nº 8.710, de 31 de julho de 1995, na proposição da mensagem do Executivo para a lei de lei cumprimentar 45.15.2022, autoria executiva, pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças Plenárias 3, quórum, maioria absoluta, observação, leitura dos pareceres, seu secretário. Muito bem, senhor presidente, senhores vereadores, de forma conjunta da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Espardal, vereador Nilton Militão e vereadora Laís Perrú, trata-se de matéria legal e constitucional, liberando para o plenário onde manifestarão seu voto. Agora, na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, de forma individualizada, o vereador Wagner de Oliveira, libera para o plenário onde manifestará seu voto, segundo, membro dessa Comissão de Finanças, vereador Sargento Melo Casal, também libera para o plenário onde manifestará seu voto, terceiro e último, membro dessa Comissão de Finanças, vereador Bejane Júnior, também liberando para o plenário onde manifestará seu voto, leitura dos pareceres, senhor presidente. Projeto em conta sem discussão. Pela ordem, pelo vereador Melo. Peça a palavra, a palavra, a excelência. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, se eu me permitia, eu acho que o vereador Sargento Melo, quer alguns esclarecimentos sobre esse projeto, se me permitir, eu faço, peço a palavra. Com a palavra, a excelência. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia ao senhor e a todos os colegas vereadores, ao povo presente, quem nos acompanha pelo canal 35, servidores da Câmara Municipal, uma ótima manhã de sexta-feira e um ótimo dia também. É para tirar esses esclarecimentos com a nação, esse importante projeto, que é a mensagem 4515. E a proposta da prefeita é exatamente, vereador Sargento Melo e os demais colegas vereadores, é fazer aqui uma revogação desse parágrafo 6º do artigo 195, da lei 8710, que tinha como proposta, nesse período, fazer, deixa eu só pegar aqui para fazer a leitura na íntegra, para ter todos os esclarecimentos necessários. O parágrafo 6º desse artigo 195, da lei 8710, ficam suspensos os contratos temporários por excepcional interesse público, cujas classes encontram se especificadas no anexo, tem um anexo aqui também, da lei 92.12, de 27 de janeiro de 1998, durante o período específico do artigo 90 do capítulo dessa lei. Ou seja, foi feito ali para um período de 1º a 30 de julho, essa condição de não dar continuidade a essa contratação temporária, porque não tinha nem motivo para poder estar contratando os profissionais. Ou seja, nós estávamos num período de pandemia que necessariamente tinha como meta contratar dentro de um período que tivesse de uma forma natural no dia de cada um de todos nós. Mas em função desse momento, nesse período, excepcionalmente, foi criada essa condição de não estar trazendo os profissionais para poder fazer ali o trabalho educacional conforme tinha a pretensão, em função do problema de pandemia. A senhora aqui é uma parte, a vereadora, pode falar, por favor. Obrigada, viu, vereador Pardal. É só para ajudar aí na discussão. Não sei se vocês se lembram, o ano passado foi uma confusão, porque, na verdade, se não revoga esse artigo, o que acontece? Esses trabalhadores que foram contratados dia 1º de fevereiro vão suspender os contratos, vão ficar sem salário, porque não pode uma pessoa que assumiu o dia 1º de fevereiro estar de férias em julho. Então, o Ministério Público bateu em cima da Prefeitura com relação a isso e, portanto, precisa revogar para que dê continuidade, porque, se não, começa em agosto, tudo outra vez, aquela listagem, chamar todo mundo, além de esses trabalhadores e essas trabalhadoras ficarem sem o salário do mês de julho, porque, se suspende o contrato, conclui-se que não vão ter salário. E, portanto, eles vão ter uma tarefa, vão trabalhar nesse mês. Isso aí tudo já acertado com a Secretaria de Educação. Por isso veio esse projeto para revogar esse artigo, para terminar com essa instabilidade, porque a ansiedade é muito grande de ficar um mês sem pagamento e as contas rolando. Muito bem, vereador. Eu acho que contribuiu também um pouco mais. O vereador quer uma parte, já vou dar para a vossa excelência. Então, só para complementar que, nessa revogação desse parágrafo 6º do artigo 195 da Lei 8710, em função da Lei Complementar 116, que foi inserida nesse período dessa lei. Então, consequentemente, essa revogação vai possibilitar, vereador Sargento Melo, que possa normalizar agora, em função dos dias normais que, graças a Deus, estamos vivenciando e possibilitando que sejam aí feitos esses contratos temporais para esses profissionais. Por gentileza, vereador Sargento Melo Casal, tem uma parte. É, pela ordem. Eu não entendi por que os vereadores não foram procurados para essa matéria. Eu, desde o ano passado, nós tivemos algumas situações dessas, professores contratados, que, ano passado, tiveram que fazer uma participação numa palestra online para conseguir justificar o recebimento do dinheiro. porque isso foi uma maneira que eles acharam para não ficar dando a diferença de quem é contratado para quem é concursado, efetivo. E aí fizeram esse curso aí. Então, eu não entendi por que o sindicato não apareceu para conversar com a gente a respeito dessa matéria, que é de suma importância para evitar esse problema jurídico. Eu assustei. Quando eu olhei aqui agora, falei, opa, então... Então, eu acho que, principalmente que eu sou da comissão de... Educação. De educação, tudo bem, eu dei parecer. Mas as coisas são técnicas dentro do gabinete. Nem todos os pareceres que a gente faz, a gente participa. Às vezes, o nosso assessor participa. E eu não fiquei sabendo, mas acho que o sindicato poderia ter feito um contato conosco, que é de suma importância para os profissionais contratados, para evitar a instabilidade jurídica do recebimento do dinheiro, igual foi do ano passado. Então, eu também sou favorável à aprovação desse projeto. Senhor, eu agradecer também ao vereador Sérgio Melo pela contribuição. Espero ter sido feito esclarecimento. O anexo se encontra com a gente aqui também, tá? É, tudo bem. Mas, vereador Sérgio Melo, independentemente, o senhor como presidente da Comissão de Educação, e parabenizo o senhor e os demais vereadores que compõem também essa comissão, independentemente do posicionamento do sindicato, se apareceu ou não, essa casa está sempre pronta para poder fazer aquilo que é de interesse de todos os cidadãos, né? E, naturalmente, vamos aqui também, revogando esse parágrafo sexto, automaticamente vai possibilitar com que nós possamos dar todo aquele trabalho necessário que a educação presta também na nossa cidade. Então, deixar claro aqui, eu acho que foi bem esclarecedor, o vereador ex-líder que faz um papel excepcional também, o vereador Marlon Siqueira, e, naturalmente, a gente pede aí o apoio para que nós possamos aprovar em primeira discussão, não temos extraordinário para o dia de hoje, naturalmente, para a segunda-feira, já pedimos, senhor presidente, duas extraordinárias, para a gente poder também dar sequência com essa matéria, e, consequentemente, outros projetos importantes dos vereadores, e outras mensagens que, supostamente, podem aparecer para o dia de segunda-feira. Então, já peço dúvida extraordinária, peço voto favorável a essa importante matéria para o dia de hoje. Senhor presidente, muito obrigado, agradeço aos vereadores também. Projeto em conta sem discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam com a missão. Fazer um pequeno comentário, se lembra o vereador Melo, os vereadores presentes, nós ficamos aqui até meia-noite, aliás, passou de meia-noite aquela reunião nossa, que nós incluímos uma emenda, o Almas, o nosso ex-prefeito, queria, na realidade, não pagar aquele salário. E nós encaminhamos, foi um encaminhamento meu com todos os vereadores, nós fizemos aquela emenda e fez o pagamento depois. Então, garantimos àqueles trabalhadores, àqueles professores e professores. O vereador lembra? Foi, ficamos aqui. Foi 3 mil trabalhadores que ganharam, na realidade, a oportunidade de ter o seu vencimento, que era justo. Era justo, porque eles não têm a culpa da pandemia. Então, agora tem que corrigir isso aí, mas foi, na realidade, uma demonstração, vereador Melo, que a casa, ela defendia. Nós defendemos ali os trabalhadores, naquele momento. Você lembra? O Nair, o governo Almas, queria passar o trator e queria economizar 5 milhões, que era o dinheiro que ia pagar lá. E nós fizemos com que a casa votasse aqui e teve o que pagar. Pela ordem. Pela ordem. Não, nem... Ano passado, por exemplo, teve essa questão dessa tratativa para tentar arrumar uma maneira dos profissionais receberem, porque tem uma estabilidade jurídica muito grande nisso. Pode ser que o Ministério Público poderia vir e cobrar depois desses profissionais que receberam. Então, realmente, ano passado, nós ficamos muito preocupados. Até essa casa não entrou muito no debate, deixou as coisas serem bem leves e a Prefeitura cuidar da maneira que tinha que ser cuidada para eles não ficarem sem o salário. Mas foi muito boa a ideia, a mudança e a retirada desse artigo agora vai dar uma estabilidade para esses profissionais receberem e não terem um futuro aí, serem chamados pelo Ministério Público, Justiça, para devolver o dinheiro ao qual eles merecem. Vamos no número 5, primeira discussão. Processo 9.499-2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Proposição mensal do Executivo, para a lei 4.510-2022, Autoria Executivo, Pareceres, Comissão de Finanças, favorável a três cor, maior vista absoluta de dois terços dos membros, observação, elementos injutivos e aditivos em comissão, leitura do parecer. Leitura dos pareceres, a LDO, essa matéria trava a pauta, não agora, mas na próxima reunião. Pelo vereador Pardal, por gentileza, os pareceres. Sr. Presidente, nós vamos fazer aqui a leitura da conclusão dos vereadores, membros da Comissão de Finanças, que é composta pelo vereador presidente, Ritera Wagner Cândido de Oliveira, nosso amigo Wagner de Oliveira, não menos amigo, vereador Carlos Alberto Bejane Júnior, não menos amigo, vereador Carlos Alberto de Mello, vereador Sargento Mello Casal, que são os membros dessa comissão. Vou fazer aqui a leitura da conclusão do parecer desses vereadores pela Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vota favorável ao projeto de lei 4510-2022, de autoria da prefeita municipal, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. É a emenda aditiva da mesa diretora, a mensagem modificada do Executivo, emenda aditiva da Presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e Juventude, e emenda substitutiva do vereador André Luiz Vieira, com a liberação para tramitação e votação em plenário. Vereadores Wagner de Oliveira, Bejane Júnior e vereador Sargento Melo Casal, pela Comissão de Finanças, esta é a conclusão extraída pelos demais, por esses três vereadores dessa comissão. lido a conclusão e os parecês, senhor presidente. Projeto em conto sem discussão. Pelo outro, presidente. Pelo outro, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, vossa excelência, vereador, presidente da Comissão de Finanças, Wagner de Oliveira. Eu não esperava a pauta, né? Obrigado. Não, mas pera aí. Ô, Wagner. A pedido dos pares, nós suspenderemos a reunião por cinco minutos. Está suspensa a reunião por cinco minutos. A pedido dos pares, nós suspendemos a reunião por cinco minutos.